Olá amiguinhos, vamos começar hoje o vídeo da pista da cobra gigante da Hot Wheels. Ela não pode engolir os carrinhos, mas primeiro vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia de vida. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia de vida, abençoe o nosso dia de vida, amém. Agora vamos começar a competição. Então, se a cobra engolir o carrinho, o amigo dinossauro que está lá atrás vai vir socorrer os amigos. Olha lá, caiu um carrinho na boca da cobra. Olha lá, eu vou mostrar para vocês como que é. Olha lá, a cobra engoliu ele. Agora nós vamos chamar os outros amigos, outros carrinhos para socorrer. Vai carrinho, vai robusto, salva o teu amigo. Olha só gente, conseguiu salvar, ele conseguiu salvar o amigo dele. Se ele não conseguisse salvar, a gente ia chamar o dinossauro gigante. Olha gente, a cobra engoliu. Ai gente, a cobra engoliu o relâmpago. Coitado do relâmpago. O relâmpago agora grita para o socorro. Socorre, socorro, socorro, me socorre. Estou preso na cabeça da cobra. Chama o amigo dinossauro. Cadê o amigo dinossauro gigante? Só ele que consegue abrir a cabeça da cobra. Porque ele é grandão, ele tem muita força, ele é gigantão. Olha o tamanho desse amigo dinossauro. Ele tem uma garrafiada, olha os dentão dele. Ele abriu a cabeça da cobra lá e tirou. Agora ele vai voltar para a plateia de novo. Ele não aceita pegar os amigos dele. Ele não aceita. Ele fala que essa cobra não vai engolir os amigos dele. Por isso que ele vem toda vez para a corrida dos carros para salvar os seus amigos. Continua a competição. Vamos ver quem vai ganhar. Olha só. E a cobra está querendo pegar os carrinhos ainda. Não, cobra, não vai pegar. Não pegue. Olha só. A competição continua. E a cobra está querendo pegar os amigos. Não pegou. Esse foi rápido. Vamos ver quem vai ser veloz. Quem vocês acham que vai ser? Quem vocês acham que vai ganhar? O espectro ou o robusto? Quem vocês acham que vai ganhar? Olha só. E a cobra está com fome. Olha só. Calma na boca da cobra, mas ela não conseguiu pegar. Vai de novo. Vai, robusto. Vai, robusto. Ela pegou o robusto. Gente, amigos, vem socorrer. Socorro, socorro. Socorre de pressa. A cobra me pegou. Agora quem poderá me defender? Meus amigos, venham me ajudar. Os amigos já estão indo de pressa. Olha só. O relâmpago My Queen está indo. Olha só. Agora o veloz está indo. O chapecó também está indo. Nossa, a cobra engoliu. A cobra engoliu. A cobra está com o carrinho dentro da boca. Olha só, gente. Olha o carrinho. Ela engole os carrinhos todos. Agora o amigo vai salvar. Vai, amigo, salvar. Vai, anda logo, amigo. Vai salvar. E ele não conseguiu. Ele caiu fora da pista. Ele perdeu a corrida. Mas agora vai o outro amigo. Olha só. O amigo foi de novo. Vai, mas amigos, estão cheios de amigos aqui. Olha só o tanto de carrinho que está aqui na frente. Olha só os amigos para socorrer o seu amigo que está preso na boca da cobra. Vamos lá. Quem você acha que vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar essa competição? Será que vai ser o espectro, o relâmpago, o robusto ou o cito? Quem vai ganhar? Olha só. Eles estão todos presos. Eles estão todos parados na cobra. Olha só. Eles não conseguiram ganhar. Tem uns que estão até pendurados aqui. Olha as perninhas deles de fora. Olha a boca da cobra. Está preso lá dentro. O robusto está preso dentro da boca da cobra. Vamos, Cícero. Vamos relâmpago. Ventosa, vem salvar o teu amigo da boca da cobra. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai com força. Vai. Vamos. Nossa, ele caiu lá do outro lado da outra plateia. Aqui tem uma outra plateia que está vendo o espetáculo dos carros. Olha só. A corrida do carro. Tem o Hulk. Tem até o Chaves. Gente, tem tanta gente nessa plateia. Os dinossauros. Olha só, gente. Todos que estão aqui. Tem os minhos. Olha, gente. Tem o Peppa Pig. Papai George. Olha só. Tem o Cabeça de Ovo. Gente, o carrinho caiu lá de novo. Olha só. Já são três carrinhos que já perderam a competição, que estão fora da pista. Olha só. A cobra caiu. Gente, eles estão ganhando. Eles estão derrubando a cobra. Agora a cobra desceu. Ela caiu. Está vendo? Agora o dinossauro ia vir. Mas ele não vai vir. Eee, ganhou. Conseguimos tirar da boca da cobra.